Se o N26 chegar mostrando a força no atendimento e os funcionários saberem responder tanto online quanto no offline, as pessoas de forma clara, objetiva, podem ter certeza que o N26 explode. E esse cartão Mélios, aqueles que já têm esse cartão, que hoje ele é um cartão emitido pelo Banco Pan, o antigo Banco Pan-Americano, as pessoas ainda utilizam desse cartão que acabam usando, no caso, o cartão estándar internacional, no caso, o Mélios. Esse cartão Mélios que vocês têm aí é um cartão que te dá um cashback na compra que você faz com o cartão e também quando você usa o Marketplace, que é o Shopping do Mélios, você acaba ganhando mais pontos, no caso, milhas, comprando no Shopping. Em janeiro, segundo a Mélios, eles vão lançar um novo cartão, já fiz um vídeo para vocês, do novo cartão Mélios. Ele é branco, né, embaixo dele é rosa, né, que logicamente que é a cor da empresa, né, do cartão Mélios. É um cartão que não tem anuidade e é um cartão que traz cashback. Por ele não ter anuidade e também ser uma versão simples da Mastercard, ele acaba sendo importante para o mercado pela forma que eles trabalham em doar, no caso, os cashbacks, né. Então, por exemplo, você tem um cartão estándar que não tem anuidade ou é um cartão plátino que não tem anuidade e que carrega os benefícios da bandeira Mastercard, no entanto, quando você usa o cartão em outros estabelecimentos, você acaba ganhando cashback. E quando você baixa lá o aplicativo e compra no Shopping deles, os produtos focados no Shopping do Mélios, você acaba ganhando mais cashback. Então, por exemplo, imagina você entrar num shopping com a Casa Bahia dentro do Shopping de Mélios e aí você acaba comprando lá e ganhando 15% de cashback, 10% de cashback. Acaba sendo vantajoso. O problema disso, onde eles atuam mais cashback, geralmente as promoções que eles anunciam, falando assim para a gente, olha, hoje usando o cartão Mélios e comprando no Shopping e tal, vai pagar aí até 9% de cashback, até 9%. Só que aí eles colocam lá uma meia dúzia de produtos que estão estocados ali há anos, que não vendem, para fazer o chamariz. Isso é marketing, né? E aí faz que eles chamarizam até 9% de cashback. Aí você entra no Shopping para comprar aquele produto que fala que é até 9%, aquilo que você está procurando, aquilo que você quer comprar, você não encontra 9%, você vai encontrar com 3%, com 2%. Então eles fazem, eles induzem a gente a entrar nesse jogo, podemos dizer assim. E se eu não tiver o discernimento de procurar outros produtos em outros lugares, eu acabo fechando ali porque está anunciando com até X% de cashback e eu acredito que seja bom. É ruim, Leandro? Não, não é ruim, porque o cartão já não tem anuidade. O cartão tem os produtos que são bons, que o Shopping é bom. E se eu compro um produto que te dá o cashback de volta, te dá produtos com retorno em dinheiro comprando no Shopping, não é ruim, é legal. Então você acaba buscando, na verdade, um produto que você quer dentro das condições normais que tem no Shopping, no caso do Melios. E segundo a Melios, eles estão vindo para o mercado com um novo propósito, que agora o cartão é próprio deles. Leandro, será que a Melios tem bala na agulha para aguentar uma pressão de inadimplência? Eles não sabem o que é isso até agora, né? Porque até então era o Banco Pan que aguentava a pressão. Então, cara, eu vejo que o Melios é uma fintech como uma outra qualquer. Eles vão buscar o mercado, sim, de forma que as pessoas consigam entender sobre essa fintech. Eles pretendem lançar aí uma conta digital com o Melios também. Então, segundo a própria Melios, eles vão ter aí uma conta digital, eles terão também o cartão de crédito próprio, não terá anuidade, o marketplace deles de Shopping será forte. Então a gente vê assim que o Melios vem para o mercado para disputar e concorrer hoje com as grandes instituições. Hoje o Melios, ele tem aí mais de 50 mil produtos no Shopping deles, então assim, é muita coisa, né? E a quantidade de cartões emitido pela Melios, no caso pelo Banco Pan, é estrondosa. Eles fazem, só para vocês terem ideia, são mais de 30 mil contas, no caso, pedido de abertura de contas por dia. Então o Melios, ele está na frente aí, enfrentando grandes instituições. Tanto que quando a Melios lançou as plataformas de investimentos, né? Então a Melios hoje, ela está na B3, você acaba tendo aí uma quantidade de ações e recursos capitalizados e faz com que a Melios consiga avançar no mercado e competir com as grandes instituições. Hoje a Melios enfrenta a Nubank, enfrenta a PicPay, enfrenta a C6 Bank e eles lançando a conta digital deles, eles vão fazer realmente uma força muito grande, né? Então em 2022, aí janeirão chegando, se a Melios lançar em janeiro mesmo conforme a promessa, aí em 2022 a gente já entra com um cartão aí que pode dar trabalho para outras instituições financeiras que buscam o mesmo propósito, né? Leandro, você acha que vale a pena esse cartão Melios? Como eu falei para vocês, é um cartão que vai trazer cashback para esse público, né? Quem gosta desse conceito de cashback é um bom cartão, não cobra anuidade, um layout novo, um design do cartão diferente, no cartão, no caso a vertical do cartão, será um cartão bonito, branco, com taclas, então diferente do Banco Pan, né? Esse cartão que eles lançaram aí. Cara, tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para ser um ótimo cartão, uma ótima conta digital, se a Melios assim conseguir avançar dentro do propósito que eles estão buscando, tá? O N26 é uma conta digital também, que promete agora no primeiro trimestre de 2022 chegar aí chegando, né? 2 mil pessoas já estão preparados para entrar e fazer um teste na conta digital do N26. Até anunciei para vocês aqui numa live. O cartão deles não terá anuidade, né? Eu também fiz um vídeo falando para vocês aqui no canal. E comentei com vocês algumas coisas que o N26 anunciou. Cobrança do segundo cartão, se você fizer saque no caixa, vai cobrar como o do Nubank cobra R$6,50 e tal. Eu não acho interessante uma empresa copiar ou ser igual o que o Nubank faz, né? O Nubank hoje ele cobra R$6,50 por saque nos caixas 24 horas. O Nubank, ele cobra o programa Rewards dele, né? Do cliente Gold e Platinum. O Nubank não cobra a segunda via de cartão. Então o N26, eu já falei para vocês que se eles fizessem a cobrança de saque no caixa 24 horas no débito, segunda via de cartão é cobrado e outras cobranças que eles devem chegar aí na conta digital, não é legal para o N26. Então, se eles vão testar duas mil pessoas agora para modelar a conta digital, se eu for escolhido e os outros forem escolhidos também, se manifestar e não aceitar que o N26 chega no Brasil cobrando taxas, né? É mostrar para eles que o mercado brasileiro, o cliente não quer isso, né? Ah, mas tem público que paga isso. Tá, mas se existe uma conta digital que não cobra nada, por que eu quero uma conta que me cobra? Entende? Então assim, a época de cobrança para banco digital acabou. A segunda fase das fintechs, que é anunciada pelo N26, eles têm que ser muito superior à primeira fase. Se vier com essa historinha de cobrar tarifa, cobrar taxa de cartão e blá 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 blá, o que ele aprendeu com a primeira fase da fintech? O que eles aprenderam na primeira fase das ondas das fintechs? Nada. Piorou ainda mais. Porque se com mais de mil, dos duas mil, três mil fintechs, com o mesmo conceito, fizeram a primeira fase, lançaram isso, aquilo, aquilo outro. Sabe que o brasileiro gosta de ter alguma coisa para poder, palpável. Aí vem e lança o cartão virtual. Ah, se gerar o cartão virtual, eu vou cobrar a X... Né? Então assim, vocês precisam, quem for testar o N26 aí, essas duas mil pessoas, é colocar e mostrar para eles que eles têm que ser melhor que o C6 Bank, que eles têm que ser melhor que o Nubank, que eles têm que ser melhor que o Banco Inter e melhorar tudo. Tudo que eles cometem de erro, o N26 não pode cometer. E um dos erros que todos cometem é o atendimento. O atendimento é o pior de todos. Se o N26 chegar mostrando a força no atendimento, e os funcionários saberem responder, tanto online quanto no offline, as pessoas de forma clara, objetiva, podem ter certeza que o N26 explode. Se o N26 conseguir chegar enxergando as falhas que o C6 Bank tem, que o Nubank tem, que o Inter tem, que o Original tem, que o PicPay tem, essas carteiras digitais tem, pode ter certeza que o N26 explode. Em pouquíssimos meses, ele se torna uma grande fintech. Mas se o N26 chegar fazendo bagunça na sua chegada, na entrada de 2022, aprovando gente com R$50, com R$10, com R$15, com R$20, se prepare porque vai ficar sendo um Next. Lembra do Next quando ele começou? Cometendo todos os erros possíveis? E o Next teve que refazer todo o modelagem de processo para crescer hoje no mercado? O Next teve que lançar de novo uma outra operação, se desvinculando um pouco do Bradesco, colocando um cartão sem anuidade para poder, então, conseguir mostrar para o mercado quem eram eles. Então, o que eu vejo assim, se o N26, eles chegarem em janeiro, conforme a proposta, fevereiro, março ou abril, vamos dizer que eles inauguram entre janeiro a março. Vamos fechar o ciclo assim. E eles chegarem, mostrando a força deles e com inteligência, essas duas mil pessoas vão testar e testam mesmo, vejam todas as falhas possíveis e pregam força no atendimento. O que mais dói hoje no banco digital é atendimento. E aí E aí E aí E aí E aí